Nesta terça-feira, iniciou em Samambaia o programa Viva Leve, com o objetivo de combater a obesidade entre os moradores da cidade. Agentes de saúde convidaram as pessoas com sintomas de obesidade para irem ao posto de saúde. Lá, os pacientes responderam a um questionário com informações sobre os hábitos alimentares, um dos principais motivos que levam à doença. As pessoas não se alimentam adequadamente, as pessoas comem muito fora, alimentação rápida, tipo fast food, ricas em gordura, com excesso de refrigerante, doces. E, no geral, a população não se alimenta bem porque não come fruta, não come verduras. Esta moradora da cidade participou do programa e conta como é viver acima do peso. Eu, com essa gordura todinha, eu gosto muito de escaminhar. Para saber como está seu índice de massa corporal, divida seu peso pela altura multiplicada ao quadrado. Se o resultado for entre 18,5 e 24,99, você está dentro do peso ideal. Caso o resultado fique entre 25 e 29,99, cuidado, pois existe sobrepeso. Agora, se o resultado for maior de 30, é hora de procurar um médico, pois você está obeso.